Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou responder as duas principais dúvidas que você, que dá ração pro teu cão, tem. A primeira delas é, será que faz mal o professor ficar trocando a ração do meu cachorro? Todo mundo me pergunta isso. Tu já não teve essa dúvida? Comenta aqui. Outra grande pergunta é, muita gente tem dúvida, afinal, quanto tempo leva pra ração fazer efeito? Ou seja, vou te explicar melhor, você dá uma ração nova pra te já ver o efeito no cachorro, pra te ver o resultado. Essas duas grandes dúvidas, todo mundo me faz essas perguntas e hoje tu vai saber a minha resposta sincera. Também vou te trazer muitas outras questões que tu vai aprender muito e vai levar o conhecimento pra qualquer cachorro que tu tiver. Aproveita e faz outra pergunta aqui pra mim, porque eu vou ler o comentário desses vídeos e eu vou fazer outros vídeos com base na tua pergunta. Então é importante tu compartilhar o vídeo que ele vai esclarecer dúvidas de muita gente. Deixa o like, te inscreve, ativa aqui ó, esse sininho, tem muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. Então família, a primeira grande dúvida é, faz mal ficar trocando a ração do cachorro? Família, vou te falar aqui a minha experiência. Desde que eu tenho cachorro, eu tô sempre naquela economia tentando comprar uma ração boa, uma ração que não seja tão cara. Então os meus cães, desde pequeno, eu costumo variar a ração. Então o organismo deles, eu acredito que já estão acostumados. E outro detalhe, eu sempre vou respeitar a troca gradual. Todas as trocas que eu faço de ração, eu respeito a troca gradual. Somente assim eu mudo de ração. Então aqui nos meus cães, eu não tenho problema com isso. Muita gente também troca bastante de ração e não tem problema. É claro que você não vai estar trocando de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. Eu, pelo menos aqui, eu faço a troca de 2 em 2 meses, de 1 mês e meio em 1 mês e meio, às vezes de 3 em 3 meses. E sempre respeito a troca gradual. Só que aí vai da particularidade de cada cão. Os meus cães aqui não são cães sensíveis. Eles são cães fortes, cães rústicos, que estão acostumados à troca de ração. Agora, tu tem um cão que é muito sensível, ele não se acostuma com qualquer ração, é claro que você vai tentar evitar essa troca tão rápida assim. O ideal é, tu gostou de uma ração, permanece com ela. Eu sempre digo aqui no canal que a gente deve ter, no mínimo, 3 rações que a gente sabe que o cão gosta. E por que tudo isso? Primeiro, a ração às vezes melhora, às vezes piora. Se tu percebeu que a ração A que o teu cão gosta piorou, muda de ração e dá a B que ele gosta também. Segundo, às vezes as rações aumentam demais. Então, é preferível você deixar de dar a ração que está tão cara e dar aquela outra que tu já viu que ele gosta também. Às vezes tem algum problema com a ração que tu está dando. Então, você tem que jogar, ter no mínimo, 3 rações que tu viu que o teu cão se acostumou, que o teu cão se deu bem, para te ir variando. A segunda grande pergunta é, quanto tempo, afinal, leva a ração para dar aquele resultado no cão? Isso vai variar da qualidade da ração que tu está dando. Por exemplo, tu está dando uma ração premium, daí tu compra uma super premium top, na minha opinião, na minha experiência aqui, já na primeira semana, tu vai perceber que o pelo já está mais bonito, tu vai perceber que as fezes já estão em uma melhor aparência, tu vai perceber o resultado começando já na primeira semana. É claro, se tu comprar uma boa ração, então ele está comendo uma ração premium, que não é de tanta qualidade, tu coloca ali uma super premium top, tu vai sentir na pelagem já a diferença, na disposição, na vitalidade, em tudo. Agora, eu estou dando uma ração premium e eu como uma premium especial, que às vezes nem tem qualidade de premium especial, é claro que você não vai perceber muito o resultado, porque você trocou 6 por meia dúzia, compreendeu? E agora uma super dica para você, sempre que tu for fazer uma troca de ração, evite baixar demais a qualidade. Por exemplo, tu está dando uma super premium e não vai direto para uma standard, para uma premium. O cão sente muito, o organismo sente muito, dá mais queda de pelo, pode dar mais problema gasto intestinal. O ideal é, se tu tem que economizar, faz um esforço, está na super premium, tenta ir para uma premium especial e depois para uma premium. Agora, se tu está lá na categoria inferior, uma standard ou uma premium, por exemplo, não tem problema nenhum ir lá e comprar uma super premium top para o teu cachorro. Então, na minha opinião, o resultado já começa a aparecer na primeira semana, depois que tu fez a troca gradual, porque sempre é necessário fazer troca gradual. E por quê? Porque se não pode dar diarreia, porque se não pode dar problema. Uma grande dica para quem tem cães mais sensíveis é, durante a troca, utilizar o prebiótico em pasta. Então, vale muito a pena você colocar nos três primeiros dias da troca gradual, esse prebiótico, probiótico, porque vai ajudar cães mais sensíveis. Eu também costumo recomendar o organil, que é esse que tu está vendo. E tu pode conferir tudo sobre ele nesse vídeo. Ele também é um probiótico, prebiótico, que é simplesmente excelente. Para você ter uma ideia, muita gente pensa, para a gente ver o resultado de uma ração tem que ser por dois, três meses. Nada disso, família. Eu aqui, na minha experiência, não é assim. Tanto é que tem a Purina One. A Purina One garante resultados visíveis no cão em 28 dias. A gente comprou a Purina One, a gente avaliou a Purina One e a gente viu se é verdade ou se não é. Olha aqui o resultado da Purina One, que tu vai ver que em 28 dias, será que teve resultado ou não? Olha depois esse vídeo, que tu vai gostar. E lembra, não tenha ração de estimação. A ração piorou, troca. A ração aumentou, troca. Deu problema na ração, troca. Tenha teu cão, tenha teu gato. E lembrando, família, os problemas de ordem nutricional, eles demoram a aparecer. Então, às vezes, tu compra uma ração muito cara e depois pensa, vou comprar essa aqui, está mais barata, está dando resultado no cão. Lembra, todo e qualquer problema de ordem nutricional, ele vai acontecer ao longo de um tempo. Você não vai dar uma ração ruim, amanhã o cachorro já está pior. Não, leva um certo tempo. E eu sempre bato na tecla. A pior economia que tu pode fazer é diminuir a qualidade da ração pro teu cão. Por quê? Você pode economizar ali no começo, mas logo depois você vai pagar muito mais caro. Com consulta do veterinário, com doença, com remédio, com um monte de coisa que vai acarretar uma má nutrição. A mesma coisa em relação aos conservantes artificiais. Lembra, quanto menos química tiver a ração, melhor vai ser pro teu cão ao longo do tempo. Você não vai dar uma ração a vida inteira que tenha BH e BHT, vai aparecer problema. Não, é um problema que demora, é o consumo continuado ao longo dos anos. Então, prefira sempre uma ração com uma proposta natural, sem transgênico, sem conservantes artificiais, BH e BHT. Muita gente também diz, eu não mudo de ração porque o meu cão ama essa ração. Às vezes a ração é ruim de doer e o dono continua mantendo aquela ração. O que eu digo? A ração pode ser ruim e ter alta palatabilidade do teu cão amar. Por quê? Eles botam bastante sal. O sal é barato, é um excelente palatabilizante, o cachorro gosta. Mas não significa que aquela ração é boa. E eu sempre uso como exemplo a criança. A criança, tu pega um prato de doce e um prato de uma comida saudável, qual que ela vai escolher? É o doce. Mas é a melhor opção pra ela? Não é. Por isso que nós, donos de cães, temos que fazer as melhores escolhas pros nossos cães. Porque eles não sabem escolher. Mas você sabe. Eu tenho certeza que esse vídeo fez sentido pra você, te ajudou. Então deixa o like e compartilha pra gente poder ajudar mais donos de cães. Te escreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.